Como é que era a vida, então, quando o senhor era novo? Quando era novo? É. Era trabalhar no campo, meu pai tinha animais. Pensam como é que é a vida do campo e dos animais. Ai, pensava que eu não tinha mal aqui. Trabalhar de noite e dia. Era trabalhar de dia e à noite ir ao contravendo. Pois, é de noite e dia. Claro. Uma mulher do padeiro. Exatamente. Não havia televisão, não havia estas coisas que temos hoje, nem luz tínhamos nas casas, nem chaminé, nem sofás, nem frigorífico, não tínhamos nada. Não havia nada. Nem retretes, não havia, pronto, nada. Já estávamos o dinheiro antes de fazer as coisas? Hoje a gente tinha nos alterizeado, lá na cama e a mijar a luz. Hã? O quê? Os garotos na cama a mijar a gente? Eu estive a trabalhar. Olha, não trabalhou tanto como eu, não esmagou o corpo e tem a melhor forma. Hã? Oh, 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 Isabelle. Olha que eu carguei muitos feixinhos e quatro cordas, deslaços numa burra e no macho alto, uns laços numa albarda. Carguei quatro feixos eu sozinha, muitas vezes, muitas vezes. Agarrava um do chão, punha-o na albarda e punha os pés para segurar o outro ali com o peito e depois agarrava outro do chão e atava, depois, tantas vezes que me caíram, duas e três vezes. Assim tenho as minhas costas. Foi assim que a gente andou e que era a vida. Tu eras de uma raça, professores de uma raça de dois capítulos. Olha, eu saí da escola, sabe qual foi a caneta que a minha mãe me deu? Uma enxada. Uma enxada nas mãos. A descavar os vinhos. Da segunda ao fim da semana. E oito horas, não era? Era o sol até. Sol a sol. Sol a sol. E a merenda era um bocadinho de pão e algum chichinho que levava. E até o comia um bocadinho de carne. Tocinho. Tocinho. E deixaria a minha mãe do comer para nos fazer a merandinha a nós, para que não ficássemos a pouco com as outras que íamos em grupo, para não ficarmos inferiores, para nos sermos menos. Ela deixaria do comer para nos fazer a merandinha. Compreendeu? Sim, sim. Não encontro outra malta como aqui. Certa, habla de espanhol. Ele fala, habla português. Ele habla português. E a merda? Sabe muitas casas? Uma sardinha partia uma para três. Para três? Para três. O que comia a cabeça e sabe que ficava bem alimentado. Ele ficava com uma força. Olha, graças a Deus eu vendia. Nisso que me sardinha. Esse há que cheia. Coitadinho. Olha, mas quer dizer, minha mãe nunca nos partiu a sardinha. Lá as comprava quando podia. Mas dava-nos a sardinha inteira. Se já nos tocavam poucas, ainda partida em saco seria lindo. É diferente para as pessoas que passamos um pouco de tudo. É, porque já viveram muitas mudanças. Para esta malta nova já julgam que foi toda a vida assim. Muitos pensam. Sempre há um pouco de tudo, não é? Muitos pensam que foi toda a vida assim a encher a barriga. Outros não. Uns não chegava, outros subjava. Nós já vamos passando um pouco de tudo. Para as comidas. Quais eram as comidas mais habituais? O que é que as pessoas comiam? Ah, que? Era conforme o que havia. Se podiam desenrascar. Havia muitas casas que não tinham pão, que não comiam pão. E outras se lhe subjava até chegar à senhora a vida negra. As coisas, a senhora dizia, que só se encher a barriga duas vezes no ano. Dia de Natal, cozia-se o bacalhau e dia de intrudo, que era o vuxo do porco. Ah, 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 ah.